Música Lá no morro da mangueira Bem em frente a ribanceira Uma cruz a gente vê Quem ficou foi a rosinha Que é cabrocha de alta linha E nos olhos tem seu não sei o que Numa linda madrugada Ao voltar da batucada Pra dois malandros Olhou a sorrir Ela foi simbora e os dois ficaram Dias depois se encontraram Pra conversar e discutir Música Lá no morro uma luz somente havia Era a lua que tudo assistia E quando acabava o samba Se escondia Na segunda batucada Disputando a namorada Por os dois improvisar Música E como em toda façanha Sempre um perde e o outro ganha Um dos dois parou de versejar E perdendo a doce amada Foi fumar na encruzilhada Ficando horas em meditação Quando o sol raiou Foi encontrado Na riba sempre estirar Um punhal no coração Lá no morro uma luz Somente havia Era o sol Quando o samba acabou De noite não houve lua Ninguém cantou E o sol 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 E o sol